Então a Jovem Pan divulgou essas imagens e a gente está mostrando aí para você, olha o tamanho dessa destruição aí. Isso aí é lá no Rio Grande do Sul e já 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 a gente vai tratar por que que isso aí está ocorrendo. Por que que o Estado chegou a essa situação, essa calamidade? O que está acontecendo agora numa repetida, uma repetição na verdade, está acontecendo uma repetição, porque não é a primeira vez que acontece um desastre. É claro que nessa proporção talvez seja até a primeira vez, mas já há um histórico de 1941 onde também ocorreu algo parecido. Mas em 2023, três eventos ocorreram em junho, um em setembro e outro em novembro, deixando 80 mortos. Veja que não é da agora. Então, não foi uma causa natural, foi uma catástrofe. que poderia ter sido evitada. O Rio Grande do Sul, como a gente já destacou, ele se ostenta, ostenta esse capital, esse é um potencial do agronegócio. Porém, alertas já vinham sendo feitos pelos próprios estudiosos do assunto, mas ninguém resolveu escutar. Os estudiosos alertaram, não foi só uma vez, muitas vezes. Tem um professor do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Valério Vilar, ele há 20 anos, ele adverte para a incidência repetida desses desastres. E ele afirma que o Estado tornou-se natural um conceito lá, que era o seguinte, derrubar uma floresta é um problema, mas devastar o campo nativo não é. Ou seja, eles desmataram o que era nativo, aquilo que sustentava, que é o bioma pampa, que sustenta toda uma ecologia em prol da monocultura. E aí é que mora o desastre. E é esse bioma que sustenta o equilíbrio ecológico do território gaúcho e vem sendo destruído de maneira espantosa. Em todo o território existem apenas 49 unidades de conservação, alcançando pouco mais de 3% de extensão dos 17,6 milhões de hectares lá do Rio Grande do Sul. Olha só, só 40 unidades de conservação, que são áreas de proteção ambiental. Então você tem ali um pequeno, pequeno trecho de área de preservação e o resto é destruição. É isso que está provocando tudo o que está acontecendo lá. Diz ainda, né? Ele alerta que ocorreu um afrouxamento da fiscalização, ou seja, não ter fiscalização, a opção pela monocultura e os agrotóxicos, veneno, diga-se passagem, o papel cúmplice dos governos com a destruição da natureza e a ação suicida do agronegócio estão entre esses pontos que ajudaram a provocar essa tragédia. Ninguém merece aquilo ali. A questão é, foi produzido ao longo do tempo. Então, quando você vê uma força da água vindo da proporção que veio, é porque falta floresta, é porque falta árvore para a água parar, ou para o vento parar. O vento, ele só ganha aqueles redemoinhos loucos, aqueles tornados, ele só existe porque não tem árvore. Os Estados Unidos estão passando pela situação desastrosa agora. Mais nos Estados Unidos do que na região da China agora está passando. Tem muita chuva agora na China. Então, outros lugares também estão passando. Dubai também agora. Semana passada foi muita chuva. Inclusive, eles provocaram uma chuva lá. E agora é muito gelo. Loucura lá. O clima simplesmente... Ou seja, está havendo um desequilíbrio no mundo. Em um planeta, tem uma lei chamada Lei do Retorno, que eu acho que a gente deve muito se atentar para isso. O que a gente planta, a gente colhe neste planeta. Então, destruíram as matas, as florestas, e agora a natureza dá a resposta. Quando chove, não tem para onde a água escoar, ou não tem como essa água parar para ela infiltrar, ela vai ganhar força. E, ao ganhar força, ela destrói o que tem pela frente. Está lá o povo debaixo d'água, muita gente morta. Essa talvez tenha sido a maior tragédia do Rio Grande do Sul. Por quê? Os números oficiais estão dando conta agora de que já passou de 100 pessoas mortas. Mas, gente, tem muito mais gente morta. Infelizmente, a gente precisa dizer isso. Tem muito mais, porque não foram encontradas ainda. Tem muita água. Não é possível nem praticar o socorro a essas pessoas. Ninguém para fazer um enterro digno dessas pessoas. Então, na hora que se derem conta, na hora que a água baixar, que se derem conta do que aconteceu, não é possível que não se comece fazer um movimento inverso do que foi feito ao longo dos anos. Porque é uma tragédia anunciada e uma tragédia provocada. Então, só dado mais uma vez, só existem 49 unidades de conservação no Rio Grande do Sul. Isso é só 3% de uma extensão de 17,6 milhões de hectares. Olha, em 17 milhões de hectares, só existem 49 unidades de conservação. E o bioma destruído. O bioma que deveria proteger o Rio Grande do Sul. É disso que se trata. Então, o momento atual, eu vi o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, dizendo não é hora de encontrar culpados, não sei o quê. Não, é hora de apontar também o que não foi feito. Para aquilo ali não existir. E digo mais, se nada for feito, no próximo ano pode ser que aconteça de novo a mesma coisa. Porque eu vou arrumar as estradas, daqui a pouco, na hora que a água baixar, mas se o problema, se a causa não for atingida lá, se a causa não for modificada, tem que deixar a vegetação crescer. Tem que deixar. Se isso não acontecer, vai se repetir de novo. Porque o problema está antes de chegar em Porto Alegre. Está exatamente no desmatamento que ocorreu. Não existe mais floresta. E por isso a água não é parada quando chove. Então, gente, é preciso que a gente diga isso. Eu vou só trazer aqui uma informação. Tem um dado aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar só o áudio por conta de que tem direito autoral e tudo, né? Educar também é prevenir. Todas as iniciativas partiram de deputadas gaúchas. Só três deputadas enviaram recursos de uma bancada. A bancada, deixa eu dar uma olhada aqui em quantos deputados são. do Rio Grande do Sul. Enviaram recursos para evitar desastres. é só três deputadas, né? Só três deputadas enviaram verbas na ordem de 2,5 milhões de emendas individuais da bancada da Comissão de Preservação de Desastres e pasmem. Não foi investido o dinheiro, né? da forma que era para ter sido investido. Os alertas foram dados, ninguém deu uma mínima para os alertas. Ou seja, gente, é uma tragédia ali anunciada. E a gente espera muito mesmo que aquilo ali eles tomem providências. Por quê? e é bom que a gente aqui no nosso Estado tome providências começando agora. Porque daqui a 10, daqui a 10, 20 anos, eu não sei se a gente aqui não vai estar vivendo a mesma situação deles lá. jura e a é a a